Com a possível saída de Medell em andamento, o Vasco promete retornar ao mercado na próxima janela para garantir um novo zagueiro para o elenco. Dentre os nomes que agradam à equipe, surge o nome de Nino, ex-zagueiro do Fluminense. O atleta inclusive deixou o flucor moral depois de participar da conquista da Libertadores em 2023. Assim sendo, enquanto Medell pode estar de partida para o Boca Juniors, Nino pode reforçar o elenco cruzmaltino ocupando seu lugar. O zagueiro entrou na mira da equipe, que pretende realizar algumas movimentações nesta próxima janela de transferência de julho. No entanto, apesar de não defender mais as cores do Fluminense, o novo zagueiro, cotado para a vaga de Medell, não está livre do mercado. Nino atualmente joga com as cores do Zenit. O atleta chegou à equipe russa na última janela de transferências com um contrato longo, que deve perdurar até meados de 2028. Por isso, a chance da equipe carioca trazer o atleta novamente ao futebol brasileiro estão reduzidas. Além da logística com um contrato extenso e fora do país, outro fator importante também pesaria nessa contratação. Além disso, uma negociação com o Zenit pelo atleta também não é pauta da equipe russa, já que o atleta acabou de chegar no elenco. Por isso, a equipe cruzmaltina precisará se aprofundar mais no mercado para encontrar um outro zagueiro para a temporada. O atual zagueiro do Zenit somou 250 jogos pelo Fluminense. Nino deixou a equipe como um grande ídolo depois de brilhar na temporada anterior e encerrar como campeão da Libertadores. Aos 27 anos, ele atuou no Fluminense desde 2019 depois de ser revelado pelo Criciúma. Após nova reunião ser marcada para a segunda, o passo seguinte visando a aprovação do potencial construtivo de São Januário será uma audiência pública na Barra da Tijuca, maior zona receptora do potencial construtivo, na próxima quarta-feira, 29. Na segunda, 27, as 17 comissões responsáveis por analisar o projeto de lei irão votar um parecer conjunto para que a votação tenha continuidade de forma mais rápida, sendo mais um passo importante na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. A decisão de votar um parecer conjunto é acertada porque poderemos. Então, debater e votar o quanto antes no plenário o projeto de potencial construtivo do Vasco. Não faz sentido perdermos mais tempo. É o que sempre digo. Esse projeto não é só importante para os vascaínos. É importante também para os moradores da Barreira do Vasco e para todos os cariocas. Não acho que teremos problemas para prová-lo, disse o vereador Pedro Duarte. Uma terceira reunião, na região de São Januário, ainda será marcada. A expectativa é que aconteça no início de junho. De acordo com o canal do Leonardo Baran, no YouTube, o volante Souza vai rescindir com o Istambul Basakseir e quer voltar para o Vasco. Segundo Leonardo, o Felipe Coutinho ligou para o volante chamando ele para retornarem juntos ao gigante da colina. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação e deixe um like. Obrigado a todos e até o próximo vídeo.